o cara documentar a morte é linda e todo mundo falando que tá bonito não sei o que vai atrasar para caramba a gente vai o tempo início da live e olha aqui eles estão estão tirando as tropas do estratégico 2 aqui é não tem 24 unidades estão destruindo tudo estratégico no 1 não ficou mais tranquilo agora não acho que acabou não tem 10 atacando um ainda é que um também tá forte a gente consegue defender e estão destruindo tudo só que não era vantagem de começar a fazer o escudo já nem quebrou muita coisa quebrou 160 coisas só é que a gente tava agora que ele tá começando a se recuperar já tem os escudos já escudo não é tão caro não viu ele é caro energético eu tô recebendo tiro através do planeta é sacanagem a se fudei um tiro vindo de baixa ferrão é demais não é 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 mas a gente quebrou metade da rei se olhar a gente ela tá ela é redonda né e mas a gente deu três level pra ela também é mais um level agora ela vem bem ferrando essa aqui não quebrou nada e o teu se eles limparam um um pedaço do planeta. Sim, eu tô vendo. Agora tem 19 ainda aí, ó. E aqui tem 5 atacando. A gente deu 3 level de graça pra ela agora. Cara, você tá muito perto da órbita, né? É que tem uma peça level 19 que tá muito perto. Tem 4 aqui ainda, Marcelo, você consegue ver? 4. Cadê esses? Ah, tá aqui. Aqui pra gente acabou, você tá falando que não tem mais nada. Tem mais algum aqui? Não sei que você tá vendo quantos tem. Aparece no cantinho ali de vermelho. Bom, ficou só. Ele já não tá mais atacando, ó. Vai começar a atacar de novo. Tá abaixando a ameaça ali. Por que que tá abaixando a ameaça? Nunca vi. Abaixar? É porque a gente tá matando, tá matando as naves. É porque eles tão atacando ela no espaço aqui, Marcelo. Ela tá perdendo tamanho. Na verdade, ela tá atacando a Hive mesmo, né? Não sei se você tá vendo ali, estourando as estruturas da Hive. Mas o que que tá atacando? Planeta. Tem alguém dando um tiro dano ali. Ou elas tão brigando entre elas. Não, aí não tem como. Mas a arma do planeta tem alcance muito grande. Como elas tão perto, tá metendo porrada nela. É, mas agora parou também. Não, não parou porque tá diminuindo ainda. Tem alguém dando dano ali, mas eu acho que é elas contra ela mesmo. Não pode ser, pode ser elas tão muito longe uma da outra. Agora parou, quero ver. Vamos se voltar. Parou. Mas tá diminuindo ainda, tem 67.3, 67, tá diminuindo. Ah, é, é as armas do planeta. Não parou de atirar. Tô vendo os tiros aqui do planeta. Não, pra mim tá trampou aqui. Eu não consigo ver o tiro, peraí, deixa eu falar. Tem, tem vários lugares a arma, não tá? Só onde tu tá, Thiago. Mas agora eu tô olhando não. Eu tô olhando com M. Tipo, onde eu tô, tem duas armas aqui atirando, meteu na jogada. Não, tem vela, ô, Mike. Foi fudido, foi fudido. Fudido. Mas tem mais arma, sim. Bicho alarmista da porra. Eu sempre tenho que botar mais arma. Tá faltando armas. É, mas já reconstruiu de novo a Rave. Não, a gente não perdeu muita coisa, não. É, quebrou. Ah, aqui tá diminuindo, é a nova que criou, ó. Ela quer tá mais longe, ó Ela tá longe do sol Deve tá ficando sem energia, ela Ela já tava fraca, né? Eu vou lá em estratégia com dois É, porque tem que construir muita coisa e... E eles tão fazendo a base aqui do negócio Ela tá ficando sem energia pra reconstruir a base dela Pra construir a base dela Cara, é o momento perfeito pra destruir ela Eu tô aqui com as navizinhas tentando defender Mas não é certo Aqui no Marcelo Aqui no Marcelo Aqui no... No estratégico um Já deu pra reparar tudo Tá, achei Tô indo aí já, tô indo aí Vou farmar, vou farmar ela Vou farmar a Raia Precisa desse farm Pra dropar coisa muito importante Tem uma coisa quebrando aí, ó Estratégico dois Tô eu aqui, ó É que aqui o... Como tá com as armas tudo fodida aqui Pra não destruir o... O Relay em cima Ele tá... Espalhando pelo planeta Cara, essas navizinhas é muito burra Pelo amor de Deus Eu não vi o nada O Mike Oi O que você tá fazendo? Coisa... Arrumando algumas outras Precisa fazer mais... Essa aqui tá muito perto, não? Marcelo Essa aqui? Não, é... Ela tem que ficar só produzindo mesmo O que eu preciso fazer? Não pode... Ela não pode expandir muito Gabriel, ela não pode expandir muito Se ela expandir muito Ela faz os canhão Acho que essa VP que você botou aqui agora Desci um cobro, ó, Lucas VP? Essa... Você tá do seu lado aí, tá... Tem um monte de esteira dela Que não tá construída É, eu tô arrumando aqui Tá tudo esquisito Deixa eu relogar pra mim Acabou minhas armas Olha, os cara... Tá vendo como é que é os cara? Os cara não pode enfrentar um probleminha Já volta o save Pô, volta o save, hein Enfrentar os problemas de frente, pô E não precisa que eu faça, Marcelo É... Acredito que... Mais... E... De laser Nossa, tá muito zoado isso aí, Lucas Eu tô tentando arrumar aqui Aos poucos aqui, cara Essa última aqui é o quê? Essa esteira de estator aqui, ó De motor Ela tá vindo pra frente Voltando pra trás Caindo dentro do buraco Ah, aqui... Pra mim não tem nenhuma esteira no buraco, não Reloga de novo Eu tirei todas Eu acabei de relogar Reloga você pra ver Nossa... Da minha visão aqui Eu tirei todas Eu acabei de relogar aqui Relogando Você quer deixar só o... Aquele meiozinho livre, Marcelo? É, ele vai reconstruir Vai começar a soltar as navinhas Tá, mas tem que fechar mais ainda, então Não, tá bom A distância tá boa Ele não consegue fazer um canhão nessa quina aqui, não? Não sei como é que ele constrói Canhão? É... Nessa quina aqui Não, ele sempre vai no mais próximo Tem que atacar o local mais próximo É que aqui agora tem que fazer... O sistema aqui de retiragem de item Análise... De batalha Tem 11 coisas quebradas aqui ainda Mais um Tem análise de campo de batalha aí, ou... Ou... O ketchup? Não No planeta, vê se tem alguma espalhada Aproveitar e fazer uma fabricação dela Vê como é que é a construção Tá... Pronto, Thiago, resolvi Nossa, pra mim tá toda picotada Quebrei tudo? Quebrou, tá tudo picotado, mano Você tá vendo a minha tela? Eu quebrei todas as construções aqui? Reloga aí pra ver, brutinho Ele tem que fazer aquela construção do meio, né? Eu vou ter que tirar... As minhas naves tão quebrando aquele negócio Resolveu, Lucas? É, resolveu, né? Arrancou tudo Beleza, já vai começar a montar nave Já saindo fumaça Tá com frio Pior que tá saindo fumaça de mim também Eles tão fazendo aí pra sair fumaça É quando anda Acho que é do chão, é Tem esteira azul aí, ou é o lu? Se você consegue colar aqui, Thiago Tá faltando short, turn around aqui É aqui embaixo A configuração da torre, então eu não copio Eita, acho que eu dei de 5 agora Resolveu Ah, é a do brutinho Que tá sem configurar a assinatura É, ou... A fábrica atrás atrapalhou Tá faltando aquele sorter branco Se eu tiver na vizinha Ou já coloca... Vai tirar tudo aqui misturado mesmo? Tem, tudo misturado Não tem problema Aí começou a produzir na vinha já Acho que arrumei aqui a produção Tem que aumentar ali É que eu tô sem fábrica Se eu tiver mais fábrica Vou aumentar aqui do motor Fábrica? Não, tá faltando este É só nada Na torre esteira Vocês já podem pedir na rede logística Vou reconectar no jogo meu Acho que tá dando... Ah, não, parou Agora é o... É um por dois Sendo problema Hoje tá... Tá zicado De carvão aí, Balaguin Bota carvão no roteador aí Travou em 19% Tô vendo Não, abanado Não, tá em 49 50, 52 Só subia Trocou de sistema Só para aí, Gabriel Abana? Tá manivela aí, pô Deve ter que desconecar Ele não tá deixando... Construir Aqui você ainda tá conectando Ah não, é o Gabriel agora Não, agora crashou o meu aqui Fechou o jogo aqui Agora fui eu Peraí, tá bom ou precisa de mais? Acho que tá bom Tá bom Caramba, o... Diminuiu pra 5% A meada Mas é a Y A Y é a primeira É a última Foi pra 5% Ela deve tá gastando energia Ela toda montando Se montando Tô dando do... 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 Do farm aqui, hein? Tô arrumando aqui as produção Ah, provavelmente vai precisar de mais uma de magnética Ó, eu acho chegando quase nada Pousou em estratégico 2, um outro lugar Aqui? É Ah, não Aí tá certo notificando mesmo Não, se tivesse pousado aparecia ali pra gente Apareceu a visa Que o meu deve tá tudo bugado Não, o meu também tá com a visa amarela aqui Que entrou um negócio aqui Só que só tem... Não tem Só apertar o botão direito que sobe O meu é em estratégico 2 Mas ele tá apontando lá no... É Mas eu também fiz isso Acho que ele tá indo Ainda tá indo Ah, tá vindo Tá aqui, ó E o pior é que a gente tá sem defesa aqui Não, é pro 2 Ele tá vindo pra cá O 2 é aqui, ó, Thiago Ah, é que você tá aqui também Ó, ele tá aqui Ele tá pousando agora Pousou Do outro lado Ali, ó É, pousou aqui Pousou perto do Marcelo aqui De mim? Vamos farmar ou vamos... Não, pode matar Pode matar Não, mas não bate no relay Bate no chão E põe uma... Um... Um gerador Já cavou o buraco pra vocês? Ainda não Tá cavando agora Eu tô desligado o ataque Tá desligado o seu ataque, Gabriel Ó Enche o buraco dele aí, Thiago Lá, ele Eu acho que eu não tenho mais Eu tô sem... Eu tô sem míssil Por isso que eu não tô atacando, eu acho Mas você tem o seu ataque normal De energia Qual que é o ataque normal? Eu não tenho mais, não Que beleza, hein? Tem que ir lá buscar Ah, não, tá ativado Tá ativado? Nós temos 8.8 de petróleo por segundo Nesse planeta E carvão Eu fico aqui Eu fico aqui quebrando Pra ele não construir Vamos lá buscar o negócio E tem que precisar de análise de campo de batalha também Eu tô fazendo Faltou um aqui pra finalizar As navezinhas não atacam em cima não, né? Não Não sei que você marque pra elas atacar É só as corvetas que atacam Só que tem que marcar elas pra atacar Corvetas, você fala a nave de ataque? A nave espacial Que ela fica girando no planeta Se você marcar pra elas atacarem os relays, elas atacam Agora, por que que eu não tava atacando no... Ah, tava no alto Por que que eu não ataquei? Ah, eu tô sem combustível Alguém traz combustível Algum coleguinha quiser trazer combustível pra mim Eu aceito, tá? O que que você aprontou aí? Nada, só acabou Eu não vi que eu tava sem Na verdade eu não recarreguei Eu tô com aqueles desde que o... Que o paladinho me deu Caramba, hein, mano? Eu esqueci de fazer a requisição Ela tá no sistema de requisição, ou não? Eu acho que não Tá, hein? Mas é bom fazer mesmo, bem lembrado Mano, o chão da minha sala acabou de estourar Ah, a cerâmica da minha sala acabou de estourar toda do chão Tá na obra? É Não A obra? Não, não, não é obra Já tava pronto Tá na obra perto da sua casa É, tem uma obra perto da minha casa Fora isso Mas quebrou Quebrou, tipo Ela enxou? Ela supiu? Pipocou pra cima? Tu foi, tu foi Rejunte? Colocou muito perto É, foi calor, tá? Não foi a obra, não Dilatou Rejunte errado Ela estourou Não respeitou a junta Não respeitou a junta É O pior que assim O Katshuper pode explicar melhor que eu Porque ele é um engenheiro civil aqui Eu não sou Não, é basicamente isso Você não deixou espaço Porque o rejunte serve pra peça poder expandir Você não deixou espaço Ela foi se expandir Não tinha como expandir na horizontal Ela encostou uma na outra E se tu for pra cima Pipocou pra mim muito, sabe? Isso arrancou tudo Arrancou a cinquinha aqui agora É, porque o problema é o seguinte Todas as peças se expandem com a mesma temperatura Então todas se expandem por igual Ao mesmo tempo Então quando ela começou a soltar Ela não soltou umas e depois as outras Ela soltou todas ao mesmo tempo Ao lado bom Se você tiver sorte Você não deve ter quebrado a cerâmica Ela só soltou Então depois você consegue instalar de novo Eu acho que não Eu acho que ela racha Não, quebrou algumas E eu pisei ali e quebrei o resto Acho que ela racha Muito difícil conseguir tirar inteira A não ser que o É que depende Se o cara instalou bem instalado Não consegue Olha o lado bom Ele fez um bom Ele errou na distância Errou na distância Mas a argamassa tava boa então É, eu não sei Eu não tô preocupado Porque eu já ia arrancar essa merda mesmo E colocar um outro azulejo Tem que fazer nas esteiras Eu ia colocar porcelanato Eu tô só limpando Porcelanato você não precisa se preocupar Tá faltando motor azul Se você for porcelanato É só pedir, brutinho Baladinho, não tem esteira azul mais Falta motor azul Tá bom, mas tem a verde Pode pedir que a verde tem Tem, a verde tem É, não, eu já tinha falado Porque assim Estourou o primeiro quarto Estourou o primeiro quarto Né Aí eu falei Ah, eu não vou consertar agora Eu vou colocar porcelanato na casa inteira Aí depois estourou a cozinha A cozinha eu tive que arrumar Porque eu tive que eu preciso ir lá Aí agora estourou a sala Só que eu não ia fazer isso Não vai no mar Não, porque aqui tem dois quartos É o meu e um reserva Um sobrando Onde ficava a zona toda Um reserva É o quarto do namorado dele Quarto reserva Quarto que quando a mulher bota de castilho Porcelanato ele tem junta sim Tá, só é menor Mas tem junta Você pode fazer junta seca o porcelanato Pô, não tem problema Cara, mas impressionante Arrancou tudo Não ficou um pedaço da sala Com um piso no chão O ideal é que você faça junta Pelo menos um milímetro Aí eu concordo com você Mas você pode fazer junta seca o porcelanato Vocês tão ouvindo ele estourando? Não Não Ainda tá estourando Só pra avisar Marcelo, tá vindo mais um relay pra cá Quando ele pousar pode largar o braço É um prêmio pra quem colocou esse piso, né Tiago? Pelo amor de Deus Ah, MRV, pô MRV Puta, Gabriel Isso é mais comum do que você imagina É muito comum isso aí Muito comum Os caras não sabem disso, velho Mas os caras de construtor Ele tem que durar cinco anos Que é garantia Quando eu cumpri um apartamento Os caras colocaram o cano sem cola Pra você ter ideia Aí durou um tempo Depois de um tempo soltou o cano do banheiro Cara, aconteceu isso Aconteceu isso na rede de água principal do condomínio É, os caras tá nem aí Os caras colocam sem cola Aí um dia eu acordei E tava tipo chovendo dentro do apartamento O cano do esgoto ou o cano d'água? Não, o cano d'água Eles colocam sem cola É porque do esgoto Dá pra colocar sem cola Dá pra colocar só com um anel de vedação É, mas o esgoto não tem prazer A água aqui jorrou no quarto andar, sabe? Estourou no chão e jorrou até o quarto andar Meu, ainda bem que ainda tava no prazo da construtora Eles arrumaram, trocaram o teto, enfim Marcelo, você tá aqui já? Acabou a pesquisa do borrifador Tampa aqui Eu tô sem o tampador Tem que pegar lá no outro planeta E eu já tô vendo mais um ali Tem dois buracos já pra tampar O gerador aí, geotérmico, tá produzindo em escala? Tá, tem que tá produzindo Tem feito Tem que ir lá buscar Tem rod de... 450 feito Ô, ketchup Você tá aqui? Que? Tô aqui Aqui no buffer aqui, ó Dos itens Você vai encontrar rod de deutério Ele tá dropando já Ah tá Onde é que você tá jantando tudo no mesmo lugar? Ô, Marcelo Vamos disponibilizar eles aqui na torre Pode botar a torre aí e pedir Ou acho que não vale a pena? Sim, eu vou pôr Mas eu primeiro tenho que fazer um filtro Aqui tudo ou tá misturando? Ah, tá só o dedo no que eu gritaria É, só... Se vira aí, mano Aqui vai sair só minério de ferro Não, não tem gosto de de deutério Ah, tem aqui Tem de F5 aí Eu acho que eu vi sim Ah Agora eu vou ter que achar um pedreiro na segunda-feira Que bosta Minério de pobre Segunda-feira você não acha pedreiro, não? Ah, não acho nem dia da semana É, ainda mais agora Que acabou de... Eles acabaram de ganhar vale? Segunda-feira eu não acho pedreiro, não Pedreiro, segunda-feira não trabalha Por que você não tá atacando? Pobre Tô fazendo... Tô fazendo o farm aqui, hein? Vocês acham que eu só tô conversando? Ele fez a base aqui Mas não tá atacando Por quê? Ele já deve ter quebrado já Ô Thiago, traz o gerador geotérmico aí, por favor Se você puder Eu tô tentando achar motor azul pra fazer Não, tem feito, tem feito Tem feito, onde eu tô? Já tem torre também Que o Marcelo quer aqui também Aqui tá quebrado, Marcelo? O quê? Esse aqui? Tá, tá quebrado É só colocar o reator É, porque o meu... Não, pra mim tá mostrando a torrezinha feita aí Não, ela tá Ela tá Prutinho, você tem esteira sobrando aí, cara? E o relay? Traz relay também, Thiago Eu acho que não Relay não Só pra você acabar aqui Completar aqui esse pedacinho aqui Análise do campo de batalha Coletor, coletor Onde tá? É aí do lado Renato, eu vou ser E aqui tá as armas Essas armas vêm pro Marcelo Cadê as armas? É que tá nesse tal grande aqui, ó Primeiro Acabar esse pedacinho Ih, ó Puxar até o final E o negócio aqui, ó E depois o meio Vou colocar mais Acho que ele tinha feito uma torre laser ali no meio, Marcelo É, pode pegar bastante Mas tem aí? É, no meio aqui também E o outro negócio que ele quer A torre de energia E o coletor do chão O coletor eu tô fazendo agora E a torre de energia É, essa aqui Pegou É a arma aqui, ó Essa arma Que é a torre de energia Que é o negócio aqui Consegue mais um Não, é Mais um Que aí conecta mais outro É a arma que você quer, Marcelo? Ou é aquela torre de sinal? É a torre de energia Não, a torre de sinal não precisa, pô Porque eu vou criar ela Ah não Então beleza Então é isso aqui Só vai faltar só o coletor Só que não tem Marcelo Você quer que coloque as armadas Do campo de batalha Atrás do laser Atrás da última torre de laser Que não tem A gente tá sem o buffador Como é que tô? Tá bom Vou ficar sem O buffador já tá na rede logística Não dá pra puxar mais um aqui nesse lado Não dá Não dá Não dá Cara, tá produzindo já, mano Tá no mercadinho novo lá Ah, dá sim, pô Se encaixar eu não consegui não Não, aí é só mudar a posição do Consegue aumentar um pouco Que joga pra esteira do meio É que eu tô sem Já tem um negócio pra colocar aqui, Diogo? Sem sorte Ah, tem Tava em 100% com os drones Não tava vindo Tô de que aumentar a pedida Pra uns 500 Pra ele poder Se lixa titânio, grafite E aí Por algum motivo Os drones estavam em 100% Então não tinha suficiente Pra trazer um drone cheio Grafite Eu tinha um drone O drone tava sem O drone da A configuração do drone Logística drone É pra só vir Quando carregar 100% Do recurso Não tinha O proferador pra O drone inteiro Como é que é o nome do negócio? O proferador Ah, entendeu Tem bastante Vai começar a sair Já tem motor bastante aqui também É isso aí mesmo, Zé Perfeita É isso aí mesmo É exatamente isso Na segunda-feira Os pedreiros estão tudo bem Não sei se o Magnetic Tá dando conta não É Vou colocar mais um monte de Magnetic Pra ver aqui na produção Vidro Prisma Vidro Prisma Tô destruindo aqui O motorzinho de foguete Também peidou Prisma O que você tá produzindo Pedra peidou Engrenagem Magnetic Até que tá indo bem Viu, Brotinho A gente tá Usando 5.100 E 100 E estamos produzindo 5.400 Na teoria A gente só tá Moferizado aí Ou colocar mais uma Também dá A gente vai botar mais uma Mas deve dar uma aliviada aí Porque tá demorando Pra chegar aí No outro Plaquinha Motor E energia E energia E energia Pra informação De vocês aí Nós estamos descarregando 1.2 gigajouba Gigabatos na verdade E estamos produzindo 1.88 Pegando o baú aí Gabriel Aqui Marcel Nesse baú aqui Ah valeu Não sei se tu viu aqui Ó Mike O boifador Tá aqui ó Da porra Trouxe Mas como os drones Estão precisando Pra carregar 100% Deles Ter carga Aqui você tá vendo O buraco E aí tá faltando Entende Faltou análise De campo de batalha É que eles tem que ter Tipo Eles estão procurando De 500 E 500 Pra ele pegar Eles não levam 500 Mike Do que você tá falando A carga Do drone Tá vindo as paradas Aqui ó Eu tive que diminuir Pra um Pede aqui No autologista Sim Eu tive que diminuir A carga do drone Pra um porcento Pra vir Mas qual é o drone Que você tá falando Mike Você tá falando Do personal Drone Ou Da torre Não Quando tu clica Na torre Tu escolhe A carga Que ela vai Trabalhar Com os drones Mas que não é o drone Da torre Que leva pra você Entendeu Não Mas eu quero Marcelo Eu não quero Pra mim Plasma Sentry Não é o laser Pra mim Conseguir Que ele vá Pra torre Peraí Eu tenho que botar A carga do drone Em um porcento Senão não vai Entende? Tu tá falando Do borrifador azul Tu tá falando Da estrutura O borrifador azul Tem que fazer automático O análise De câmbio de batalha É Tô fazendo A gente tem que fazer Uma farm Uma produção Do borrifador azul E tem um buffer Pelo menos mil Energy shard Aí agora Diamante Motor 1 Cara Eu tenho Uma BP De borrifador azul Que é Top Que sim Põe Já põe Diamante Motor 1 Não tem espaço Tem espaço Tem Eu liberei muito espaço Eu vou ter que botar ali Do lado Você tava vendo Minha tela Aqui Motor 1 Essa aqui É o borrifador Mark 3 É grandão Põe na perto do Lucas Essa aqui é pra resolver A gente tem carvão Que vai pegar muito carvão Né Ah não O que é isso que tem aí Talvez Talvez Debra Um pouco pra cima Um pouquinho pra cima Aí Isso Aí agora Como que a gente tá De motor azul Motor azul Como que faz pra limpar As estrelas Tá bem ruim A proteína Motor azul Peraí que eu tô Eu perco aqui Já saiu a análise De campo Batalha Ou mãe Saindo agora Motor verde É, temos três torres Cheias Mas a torre A torre que tá produzindo Não tá sobrando Motor azul Deixa eu ver Por que Acho que é o motor verde Tá faltando Motor verde Exatamente E as duas De motor verde Tá faltando O irmãzinho É o Magnetic Coil Ah o O eletroíma É isso O eletroíma Tá faltando Tá atacando a gente Aqui Vamos fazer Mais eletroíma Tá atacando a gente Mais uma Quem é que tá atacando É porque agora Motor tá sobrando Não avisou o ataque E na imedas A raiva vai passar aqui Do lado Eu fiz mais uma De eletroíma Entendeu O problema é que tá faltando Agora nela O imã Mesmo A rosquinha Hoje que tu pegou O recurso da última vez A raiva tá com a gente Ela vai passar aqui do lado A gente vai entrar no alcance Perto da pesquisa Morri Falta a confiança do Diego Levando saraivada E colocando baú Tranquilão né Tranquilão Tá chovendo aqui O que que tá acontecendo Eu vou morrer de qualquer jeito Legal que dá pra ver Quando ele Os baú Tacando a pilha de baú Ficando uma altura Eita deu erro aqui Deu erro também Nossa senhora Aqui não deu erro não Ih rapaz O ferro não tá Aqui o erro Tá com mais Três páginas de erro Faltou no ferro O bruto ou o bruto? O bruto Tá tudo vazio Aqui as novas produções Que a gente fez Tá com Tá com Tá com demanda De muito pouco Quinhentos E tem nave parada Aqui Nossa Então os planetas Que tão girando ferro Tá vazio Porque tem Tem um arco Inclusive Não tem ferro No sistema Nem Foi o Marcelo Que tinha roubado O ferro Não Era o pontos Que era 6k Que tinha no planeta Dois milhões Aconteceu Aconteceu Alguma coisa Lá Ô Ketchup Tinha que limpar As esteiras As naves Tão tudo paradas Aqui Foi eu Foi o brutinho Matou E com 10 Naves paradas Foi o Diego Foi o Mike Diogo Foi o Lucas Foi o Diogo Eu não consigo Nem abrir As coisas Aqui Confunde No dois Ali Tem ferro Lá Você tem Temos Mil Falta O Tem que limpar A esteira Micro Cristaline Tá vindo Agora Fazer a esteira Voltar pra lá Fazer um ciclo Sim Mas só quando terminar O buffer Nossa Tá tudo vazio As torres De Sofia Tô vindo aqui No dois Como é que tá Porque ele também É lá no novo planeta Nosso De lava Lá Tá tudo vazio Deve ter acontecido Alguma coisa Lá Não Lá 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 Não tem como Caio Dejuntor Impossível Tem um ar Pro bruno aí Marcelo Marcelo Botou um monte de gerador Lá Termo Tenho É pra tirar os baú Marcelo Não Agora deixa Já limpei Agora sai Troca Tem barco coisa ainda Pra mim Pelo menos As produções de ferro Aqui também é cansada Viu Brutinho Se eu for no de lá Vou lá Não Eu tô no dois Aqui No dois No local Porque aqui também Produz ferro Eu vou lá No de lá Pra ver o que acontece Nossa Foi no estratégico Quatro Lá tem defesa Não Não precisa tirar não Não precisa tirar não Agora que a esteira Já tá limpa Não precisa É pra colocar nos outros Dividir a quantidade Fez caquinha Aqui, né Tem alguma coisa útil No estratégico Quatro Toda a extração, né Vinte é nada Não tem nada O quatro Tem nada Tem, tem sim O que tem no quatro Vai no marril e elei lá O que ele faz Já dá pro gato Vai no marril e elei lá Vai ter que ir lá Defender ou o planeta Se defende Não tenho certeza Não consigo opinar Me dá isso aqui Me dá isso aqui Eu parei no Foton Combo Ô, Balardinho Onde que tu fez O teu mercadinho Mais ou menos Claro Tava num dos polos ali Hidrogênio Grafeno Cristal de titânio Era onde você tava Ali, mano Construindo o teu Por lá mesmo Tá, vou ficar procurando Estava do teu lado Eu vi que tem umas coisas tua Que tu procurando A fabricação da fábrica de química Fabricação da fábrica Ah, a fábrica de química Eu não coloquei Porque não tinha pesquisado A BP é do nível 2 lá Ah, então já dá pra fazer ela Sim, já dá E daí eu já coloco a BP aqui E segue o baile Vou esperar tu botar a BP Então eu não vou fazer isso Deixa eu ir lá onde Botei a BP do borrifador Já deve estar junto Com as outras fábricas Marcelo Quanto que tem de ferro No sistema pra você? Cara, eu vou tirar essa produção Daqui Nesse aqui? É Nesse aqui tem 26 mil É, então zerou brutinho É porque o meu que tava assurrado Tá mostrando que tem um milhão e pouco Pra mim Não, nem de longe Se tivesse um milhão A gente não tinha quase tomado GG Na live passada É, eu tô aqui no De lava aqui Pra ver o que aconteceu aqui Porque Ela tá muito baixa É, porque tá vindo tudo daí É Localmente não tem mais nada Eu achei que tinha localmente ainda Fala Ah, a Nair batalha Não, pô É só É só É um pouquinho só, pô O cara vem com 400 mil torres E outra pegada É, o que aconteceu aqui Que parou de vir E tem pra cá A estratégia do 4 Não tem nenhum tipo de defesa Tudo bugado É, a pedra e o vidro Feidou É, a pedra a gente não tá extraindo mesmo E nunca extraiu Tem bastante lá no coisa É só botar uma Aí a fábrica de química 2 Mas a gente tem muita pedra Nesse sistema aqui ainda, viu? Também não é Só botar Pedra pode só puxar a pedra Dizer que esse mod de controlar o voo É uma coisa linda de Deus, tá? É muito bom, né? Eu queria deixar claro É, mano, as extrações aqui Tá tudo capengando mesmo Tá com a nova já ou a outra velha? Tá com a nova Tudo 300%? Você clica nela lá, mano 150% Só pra 300%, vê quanto que fica por minuto Você limpou aqui o 4 ou...? Limpei Agora acho que sim Agora começou a fazer a esteira toda Essa daí, ô Brutinho Ela só funciona no 300% É, não, então Tá tudo Acho que tá tudo em 100% Vou botar tudo em 300% aqui Pode botar aqui a energia tem Agora vai dar bom Mas acho que a gente já tem que ver Noutro lugar, hein? É o que eu tô olhando aqui Não, no sistema ainda tem muito No sistema ainda tem muito A gente tem que dominar outro planeta aqui Desse sistema No sistema tem mais 2 milhões ainda Ô Marcelo, eu acho que eu queimi minha língua, cara Eu tô olhando os planetas em volta aqui Não tem nenhum com mais do que 6 milhões Nossa, liberou, né? É, achei um com 9 aqui Pra não falar que achei Um bem distante com 9 Falei pra você, mano? Não vai ter, mano É... O bagulho é... Tipo B Que geralmente é tipo B É o que mais tem coisa Vai ter live amanhã? Dificilmente Nossa, vai ter que limpar os baús tudo, né? Não, esses baús tá certo Até ali o Foto Combiner tá certo Até o Foto Combiner tá certo Eu só não configurei o resto ainda Eu só tô marcando Só pra ir configurando Tomei um The Sync aí Sem fazer nada Nossa, já tem minério que esgotou aqui já Aqui tá errado, ó Pelo menos pra mim aparece Ah, ele tá aparecendo um desenho pra mim Mas tem outra coisa dentro Eu preciso de esteira Preciso de esteira azul Também, também Também um The Sync Tem esteira aí, Diogo? Acho que vou tomar um The Sync agora Diogo, tem esteira? Tem, espera só o Lucas Entrar com o clube no baú Servidor falando deu ruim aqui É complicado Complicado, né, cara? Eita, p*** O que que é isso? Caraca, eu voltei no espaço Não foi você o culpado Eu voltei no espaço E não tinha explodido nada Alguma coisa me atirou em mim Eu já nasci E bum Explodiu Vou te nascer dentro da Hive Ah, foi exatamente isso Se nascer dentro da Hive Você tá fudido, mano Pra sair daí Ah, não saio daqui nunca mais agora Tem que ficar exatamente isso Tem que esperar ela rodar É E a Hive tá marcando o planeta Ah, deve estar Agora eu tô aqui no meio dela Não vou nem voltar Não, mas você não tá subindo a ameaça Então tá de boa Saco Mano, olha quanta nave chegando com... Mas vocês não estavam reclamando que era... Tava com pouco? Chegou umas 15 naves de uma vez Agora o robô tá voando... Reclamou Reclamou que tava com pouco O jogo falou agora, ó Se virem Meu robô tá voando de lá Ai, que bom Talvez agora você consiga desviar dos tiros E saia daí Vamo lá, parei no Foton Combiner Tem que trazer mais baú pra cá Baú pequeno Eu tenho mais 40 ainda Ops Ops Ops, tem alguma coisa errada Processador Falta o Combiner Tá errado Eu tô sem nada É Fui lá defender Gasteu que eu tinha de... Hidrogênio Eu tenho que prestar mais atenção As coisas que eu faço Hidrogênio A Hive tá aqui em algum lugar não, né? Grafé É porque eu copiei Droga, droga, droga Aí depois do cristal de titânio Motor pequeno Silício Silício não Titânio E vidro azul Liga de titânio Depois do vidro azul Motor 3 Pod de hidrogênio E nano Coloca o botão pra limpar a esteira mesmo Clica na esteira e segura o Dade explosiva E dark fog Dade explosiva A mineradora avançada já tá fazendo Faz tempo Parou de fazer Mas tem bastante pronta Outinha Comigo aqui tem 30 Mineral de pedra aqui Se não tem alguns protões Eu tô com 15 aqui Pega aqui Enche a mão Cara, bota num baú Que se não os bagulho vão pegar Ah, esses ainda estão sem filtro, né? Gabriel, você vai limpar as esteiras? Não tem ideia Tô limpando O problema é que o Marcelo não terminou de negócio Aqui tem mais uma aí Cadê o baú? Não, eu não preciso mais Do lado de cá eu já limpei tudo Pode ficar tranquilo, obrigado Do lado de lá o Marcelo não colocou o filtro Essa aqui eu tinha desmontado De uma mineradora Se quiser me dar, beleza Não preciso, tá? Não tô querendo não, Gabriel Lá, ele Lá, ele Vocês ficam se dando assim tão fácil? Tô muito afim não, Gabriel Tiagão, né, mano? A gente já viu Tiagão é nosso, pô Tô arrumando as produções de Eutérico Tô em outros lugares É, pra mim tem 400 mil só aqui Melhor a gente ir a pegar outro planeta Tô querendo encontrar o negócio de energia perdida aqui Que eu não achei até agora Oxi, o Diogo apareceu Ah, tá, desconectou Eu vou pedir o ferro aqui Não vai durar não Dark Fog, Dark Fog Matrix Tá Aí depois da Dark Fog Nós temos Grating Crystal Contentor de partícula E fibra ótica Aquele minério raro pra mineradora nova Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá pegando agora lá na farm, eu acho Grating Crystal Vou deixar uma pedida aqui Ah, não, não Esse minério tem que pegar na mão Tem um planeta lá O último planeta é do que o sistema solar Se for invadir outro, invadir um último planeta E fibra ótica Salvar essa BP aqui Pra nunca mais precisar fazer isso na mão Boa, meu cara Aqui em algum lugar tem Plasma Exciter, né? Tem Tem dentro dos baús aí Vou fazer pedido Deutério, Cristal do Casimiro e Motor Reforçado Cristal do Casimiro É, Cristal do Casimiro Nossa Aí Essa desgraça aqui 1, 2, 3, 8 Ai É, 8 Relays dentro do planeta Do ferro Do próximo ferro Que a gente precisa pegar Ah, mas é de boa A gente já tirou com 10 já Que leve Bruto Tem no último planeta Tem, tem no último planeta Ferro Vai no último planeta E sistema solar É isso que eu tô No último planeta Matéria 20 ou 25 Deutério Rod É exatamente no outro planeta Que eu fui olhar Que é o que mais tem lá Matéria estranha Esse aqui também tem o item Que a gente precisa Que é o item Pra fazer as esteiras boas E Diego É level 25 ou level 20 Eles aí? E roda de Deutério Level 20 Eles jogaram Eles jogaram Eles jogaram uma raiva No Estratégico 3 Qual que é o Estratégico 3? Cristal Explosive Unity E Silicon Bay É, esse sistema aqui Não vai durar muito tempo não Só chegar aquele cristal lá Que já vai fazer automático E já vai tá na rede logística Só pedir Estratégico 3 tem defesa? Acho que nenhum tem defesa Não Processador verde O nosso principal Acho que os outros Fazer não tem nada não Acho que alguém precisa Dar um pulo lá então Eu tô sem energia Matéria Já me perdi já Lente, Warp E Negetropia Onde que tava aquele cristal lá Que nele Eu acho que o bruto está Tudo que ele falou No 3 tem um cristal lá Pra fazer A gente precisa preparar Pra dominar lá Porque senão Tinha ficar sem ferro Aí depois do Negetropia É só o Unipolar Magnet Drop Aquele roxo lá Eu não tô achando não Tem certeza? É no 3 Olha no 3 O planeta mais afastado Aqui no Estratégico 3 Ele tem o Fire Eyes Não, não Não, não Lá no de Lava Lá no de Lava Qual que é o de Lava? É o do Bream De Bream Do Fim É isso aí No 3 dele De onde tá vindo O nosso ferro E lá já tá limpo Ou tem que fazer alguma coisa? Não, tem que limpar Tem oito Relays lá Botar uma mineradora lá Vai dar ataque Vai Tu consegue manter um pouco Só uma mineradora Deve conseguir encher Mais um baú Cara, o Farm resolveria Tá rolando o Farm lá já, Marcelo? Tô, tô Tá quase Tu aí Tô meio assim Tô não Tô, confio Ele provavelmente tá vendo uma lista gigantesca de coisa que dropa pra fazer os filtros Ah, ele dá pra fazer o card de achar Pessoalmente eu faria ele de outro jeito Só que no 3 a gente vai topar o buraco Quando chegar o cristal já vai te dar uma procurada na pedra aqui agora Porque a pedra já... Pô, acabou meus místicos Tem pedra aqui Pedra? Dentro de 43 Sabe quanto realmente... Nossa, como essas forra aí? O que? Um monte de novezinha que apareceu do nada Deu um relay lá em estratégico 3 Isso não é seu? É meu? É, pô, aí Essas a vizinha que você colocou aí Ah, bacana Relay foi embora aí, hein? Marcelo, acho que tá fraca aqui Porque a... O troço tá se expandindo aqui Tem uma extração de pedra, né? Vamos botar uma extração de pedra aqui Consegui, brutinho? Aqui é o brutinho Eu tenho um minerador Ai, meu Deus Eles já tem laser aqui, Marcelo Laser ou canhão? Sei lá, me deu uns tiros aqui Tirou muita vida, hein? Ah? Tirou muita vida? Acho que não tirou muita vida, não Acabou Ali, ó, o tanto que já expandiu Pô, tá diminuindo os itens Não, não tirou muita vida, não Só um canhãozinho, eu acho Ah, é verdade Tem que pôr um baú em cima do filtro Pra não travar Cadê? Não, é só um canhãozinho Não, não ataca, não Você que tá atacando ele, pô Não ataca Não ataca Não, mas eu falo o seguinte Era pra expandir tudo isso mesmo? O quê? A base dele? A base? Tá ótimo, perfeito É Então tá Perfeito Ele só não pode fazer o canhão Aqui você terminou de fazer os filtros já? Já, os filtros estão prontos É só colocar a torre agora E fazer cinco requisições Pra cada torre Então isso aqui tá Esses últimos aqui não precisa? Os do meio precisa todos Todos os de filtro Todos os de filtro precisa Ah, eu falo esses aqui Que tá sem nada Sem filtro aqui Tá só o... Precisa, precisa de baú em cima Você tem a mineradora boa ou brutinho? Não, Marcelo Precisa do filtro Tem mais coisa pra filtrar ainda? É, se eu não me engano Acho que tem mais alguma coisa Depois aqui do unipolar Eu não lembro o que que é Mas tem espaço pra fazer mais filtragem, entendeu? Caso alguma coisa comece a sair em grande quantidade Por exemplo, isso aqui sempre sai muito, ó Esse cara aqui, ó Energy Shard A gente pode pôr ele pra queimar direto no... No reator A gente vai disponibilizar isso Você tá chegando pedra aí, ô Gabriel Pra todo sistema Tô de bola A esteira do meio Eu rodei o planeta inteiro e não achei Não, só tem essas duas, só É, uma pra duas você botou aqui do lado Dá pra botar... Aí é cinco? Em cada, né? É O borrifador já tá disponível na interplanetária Contornou o poste Por isso arrancado Deixa aí que tem toque que se vira Ah, você quer entrar pelo meio Porque primeiro É que ele puxou a esteira Tinha um poste na frente Ele jogou pro lado Depois jogou pro outro Fez tipo um S Ah, tá errado, tá errado Ah, não Esse aqui tá errado Esse aqui tá errado É esse aqui, ó Ah, tá seguindo Placa Placa de pobre Aqui foi Deixa eu ver se tem mais Em algum outro Aqui no dois tem No dois tem mais duzentos Tem minerador ali ainda, Gabriel? Depois da rodela Eu sei a mineradora Arruma as duas Os cinco a gente já dominou Os cinco? Não, né? Os cinco tem quinhentos Tô indo pro estratégico Um Tô indo em mim Hum Agora é só que eu peguei Colar isso aqui, né? É, eu já tô copiando e colando Já Foi só ajustar Ela não copia e cola pra... Ah, o cinco já dominou, pô Não copiou as esteiras tudo Filha da mãe Da onde, ô, Gabriel? Eu tô no mercado antigo aqui Olha meu local no mapa Aqui onde tá descarregando as baterias O topo do mapa Uma da outra A gente vai ter que usar a pequena A gente vai ter que usar a pequena A gente vai ter que usar a pequena